Ser reconhecido como um instrumento efetivo de justiça e promoção da paz social. Para garantir que esta missão seja cumprida, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais desenvolve projetos para aproximar o cidadão do poder judiciário. Essa casa também é sua. Trazer o cidadão para a justiça e levar a justiça ao cidadão. Um dos exemplos desta prática no Tribunal de Justiça de Minas Gerais é o programa Conhecendo o Judiciário. O magistrado, professor em um curso universitário, sempre traz sua turma para uma aula intensiva sobre o poder judiciário. Afinal, conhecer aproxima. Essa é uma necessidade que se estabeleceu a partir do momento em que o judiciário tomou conhecimento de que a população pouco sabia seu respeito. Então, a partir desse momento, eu tive a oportunidade de ser contemplado com um alto privilégio que é exatamente levar o judiciário até as pessoas e, na universidade, trazer os alunos até o judiciário. Mas não é só para os adultos. Os pequenos também têm muito o que aprender. Este professor trouxe sua turma dos 6º e 8º anos do ensino fundamental de uma escola de Belo Horizonte. Então, a nossa expectativa é conhecer um pouco mais sobre a ação do judiciário, como que é esse diálogo do judiciário com a sociedade. E o que te chama a atenção quando fala de justiça? Alguma coisa te chama a atenção? Julgar. Conhecendo o judiciário, existe há 15 anos e recebe mensalmente cerca de 1.400 alunos. É com muita satisfação que eu coordeno o programa, que recebe universitários, alunos de ensino fundamental e qualquer outro grupo organizado a partir de 20 pessoas para terem esse contato com a justiça. O objetivo do programa é aproximar a comunidade do poder judiciário. Primeira vez que eu fui convidado a participar do projeto aqui em conhecer o TJ. E a minha expectativa é que a gente possa agregar o conhecimento tanto no aspecto funcional administrativo do TJ como na questão prática mesmo, na prática forense e jurídica. Todos fazem uma visita guiada ao Palácio da Justiça, mas para os alunos do ensino fundamental, além dessa atividade, há uma tarefa participativa. Os alunos do ensino fundamental podem vivenciar a simulação de um julgamento na segunda instância, quando podem desempenhar papéis de advogado, de defesa, acusação, magistrado e réu. E a mensagem que se pretende deixar é esta. Aqui é a casa de vocês, é a casa de todos nós. O Conhecendo o Judiciário é apenas uma das ações que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais desenvolve para aproximar os cidadãos do judiciário com o objetivo de desenvolver outros projetos e mecanismos de acesso do cidadão à justiça foi criada, em 2003, a Agin, Assessoria de Gestão da Inovação, subordinada à terceira vice-presidência, com a proposta de promover e acompanhar a concepção de projetos inovadores, como Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, Justiça Restaurativa, Justiça Itinerante, vítimas de violência doméstica, despachos e sentenças na internet, dentre outros. Então nós temos que encontrar soluções diversas, soluções mais recentes, inclusive com o exemplo de povos que praticam outros tipos de decisões que são equivalentes às do judiciário, mas não são propriamente as do judiciário. Para o magistrado, a judicialização das diversas relações da sociedade merecem uma resposta mais efetiva e sustentável e exemplifica o que é um projeto inovador. Na verdade, o que nós chamamos de projeto inovador é todo aquele que não é do judiciário tradicional. Então, por exclusão, o que não for uma decisão judicial, o estrito senso, é inovador no sentido de que ele não existisse antes, mas no sentido de que ele não existia para o judiciário. As soluções de conciliação, por exemplo, elas sempre existiram, mas hoje o judiciário o que fez? Ele institucionalizou essas soluções. Então, essa é a inovação do ponto de vista do judiciário. Os grandes projetos de conciliação, os mutirões, a justiça itinerante, enfim, todos esses projetos que estão fora do judiciário tradicional. E em se tratando de inovação, há mais novidade, um projeto de recuperação de crédito para prefeituras de cidades pequenas. Que é o de possibilitar que as prefeituras recuperem créditos menores. Créditos que, a rigor, não compensaria o ajuizamento de uma ação. Porque a prefeitura do interior, os créditos de IPTU, por exemplo, são créditos pequenos de R$ 500, R$ 600, R$ 1.000. E um processo fica mais caro do que isso. Legenda Adriana Zanotto